É desviado, é desviado, passa aqui, é desviado, passa aqui, é desviado Vai neguinho, vai neguinho, vai neguinho, que rodou uma onda Mexe, 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 mexe no quadradinho Só no cuzão, só no cabelão, só no cuzão, só no cabelão Ai, ai, mostra aqui, é preto, é difícil Mostra, toma aqui, toma aqui E vai na caninha, vai na caninha, só no cabelão E vai na caninha, só no cabelo Vai na caninha, vai na caninha Vai na caninha, vai na caninha Toma no passinho Toma na batida Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho no passinho do Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Me tremendo no passinho do É a passadeira da piscininha A Canção Neguinho, neguinho, não pode dar brincada, né, porque Sã Isabel é uma cidade que tem um respeito muito grande, só tem os moleque vêm na Sã Isabel, viu, neguinho? Neguinho, você tem que acabar a margem, neguinho, passa, deixa esse moleque aí, tá bom, neguinho, tá bom, neguinho, tá bom Canta bem, velho, aí, vem, velho, aí, vem, rola bem alto, aí, vai Sabe que é calma, aceita bem, espirar a neva e dar na moda, eu amo a luz agora, quero aqui Fala baixinho, fala meu nome, fala bem alto, fala pra mim, ei Pedro! Mentir o papel é abrião!